Oi, meu povo, minha gente linda, elegante e sincera, como vocês estão? Me contem. Eu espero que bem, por aqui segue tudo na mais perfeita ordem, graças a Deus. E como tá no título aí, vocês vão se arrumar comigo pra minha primeira parceria aqui no YouTube. Então, vem comigo? Bora, deixa eu explicar pra vocês. Mas, enquanto eu tô aqui, né, me arrumando, enquanto eu vou me arrumando, eu vou contar pra vocês o que que acontece nessa parceria. Inclusive, esse vídeo também vai contar como parceria, então, mas, pro primeiro, eu quero tá arrumadinha. Isso daqui vai depois. Explicando pra vocês como é, né? Então, eu vou começar limpando minha pele com o lencinho mesmo. Entraram em contato comigo? Tô muito feliz. Vai ser quase o vídeo todo assim, com essa cara assim, muito feliz. Entraram em contato comigo pra fazer uma parceria com a Cuponomia, gente. Sim, eu acho que a maioria conhece, quem não conhece vai passar a conhecer agora nesse vídeo. Cuponomia é um site, né, que disponibiliza cupons gratuitos pra gente fazer compras em várias lojas. Esse site tem mais de dois mil parceiros, tá? Você pode comprar em vários lugares, como Americanas, Casas Bahia, tem vários, vários, vários lugares. Kabum, inclusive eu comprei o meu notebook lá, se eu soubesse desse detalhe. Na época, eu tinha economizado um dinheirão, tinha voltado uma grana legal de cashback pra mim. Tanto do notebook, quanto do meu iPad, que eu comprei na Kabum. Se eu já soubesse dessa dica, eu teria ganhado um dinheirinho de volta. E aí, cada uma dessas lojas tem uma porcentagem que quando você compra, você coloca lá pela Cuponomia, né, pelo seu perfil. E aí, você recebe o dinheiro de volta. A partir de 20 reais, você já pode tirar esse dinheiro, já pode transferir esse dinheiro pra sua conta. É muito fácil, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, ainda tem mais uma coisa. O nome é Indique e Ganhe. Você vai entrar no site da Cuponomia, vai fazer o seu cadastro e lá vai ter o link, o seu link, pra você passar pras pessoas e as pessoas comprarem através do seu link. Esse link que tá aqui na descrição, você vai clicar nele e vai diretamente pra Cuponomia. E lá, depois de fazer o seu cadastro, você consegue fazer essas compras, obtendo o cashback. E a cada pessoa que você indica, você ganha 5 reais. Cada pessoa que você, que clicar no seu link pra se cadastrar, você ganha 5 reais. Olha que delícia. E como eu disse, a partir de 20 reais, você já tem o seu dinheiro de volta. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque pode parecer pouco, né, pra qualquer pessoa e pra quem tá assistindo achar que é nada, né, você fazer uma parceria. Esse povo acha que vai ser alguém na vida, vai conseguir alguma coisa na vida. Mas, gente, é de grão em grão, isso é um ditado que eu acho que todo mundo conhece, é de grão em grão que a galinha enche o papo. E eu tô muito feliz, porque de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo, vai galgando e vai conseguindo novos objetivos, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui pra dar uma respirada, porque eu acho que eu falei demais, né? Mas eu acho que vocês conseguiram entender tudo que eu disse. O link tá aqui embaixo, vocês clicam no link, fazem o cadastro lá na Cuponomia, já pode fazer compra em todas as lojas disponíveis que tem lá no site. Você tem cupom de desconto, tem vários cupons de desconto lá na Cuponomia que você pode usar nesses sites e ainda tem cashback. O seu dinheiro ainda volta, uma porcentagem do dinheiro das compras que você faz volta pra você. Bora! fazer a maquiagem, que vai ser uma coisa bem simples, já limpei meu rosto, tava bem caóticozinho, até rifei a situação. E aí eu vou começar, como sempre, eu vou por uma broma, assim, pra hidratar. Podia ser uma hidratante também, mas tô gostando bastante de usar broma e essa é muito boa. Infelizmente saí de linha, mas é muito boa. Minha sobrancelha tá crescendo, mas eu não vou mexer nela agora pra fazer, eu vou corrigir só com o corretivo mesmo. Nessa maquiagem não vai ter base, porque é somente pra dar uma... Pra não tá com a cara limpa pra fazer a primeira parceria. O vídeo da primeira parceria. E aí eu vou usar só um taquinho de nada de BB Cream, bem pouquinho, bem pouca coisa, gente, quase nada. Esse é da Vizela, ó. É a BB Cream da Vizela. Ele tem a cobertura bem alta, bem alta mesmo, mas eu vou passar bem pouquinho. Vai ser só um pompizinho pro rosto inteiro. Porque a minha intenção não é que fique aquela pele bem reboco, sabe? É só pra cobrir um pouco das imperfeições. BB Cream espalhadinho. Vocês estão vendo que ainda dá pra ver a minha pele debaixo da cobertura, tá? É isso mesmo. Quero uma pele bem... Bem nada mesmo. Só pra eu não aparecer de cara limpa, como eu já falei aqui. Não usei primer, porque a Bruma já faz esse papel. E como é uma maquiagem que eu vou tirar logo mais, não tem necessidade de ter fixação, não tem necessidade de ter muito produto, né? Muito preparo. Eu só usei a Bruma, que já dá a... Já dá a hidratação e a fixação, o primer. Vou usar um pouquinho só de corretivo da Boca Rosa, inclusive. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Usei máscara de cílios boca rosa Meu volumão, lip tint, boca rosa E... E... Caquinho aqui da... E... É só deixar secar E... Pronto, ótimo Minha primeira parceria Além de ter desconto... Com os cupons... Que eles... Que eles... disponibilizam pra gente... Ainda ter... Parte do dinheiro... De volta... E... Espero que... Se... A gente... E... Não... E... Não... E... 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 O... E... Comenta aqui... E... 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 É isso... Um beijo... Tchau... E... U... E... E... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho